Olá a todos, bem-vindos a mais uma rubrica da DECO. Hoje iremos falar sobre campanhas de promoção de produtos. Por vezes surgem campanhas que não são realmente fidedignas. Deve-se tentar sempre fazer algum tipo de comparação. Por exemplo, quando é um Black Friday e muitas vezes sentimos-nos enganados e que realmente não estamos beneficiados de uma real promoção. Para saber destes e mais assuntos, podem sempre nos contactar através de deco.mingo.deco.pt